Todos, Salmo 23 de 1º, o Senhor é um pastor e nada me faltará. É nesse momento agradecer aqui a todos os taxistas que vêm nesta noite com o objetivo, com a finalidade de melhoria para suas vidas, suas famílias, sua categoria. É muito importante quando a gente corrigirmos atrás do nosso objetivo e do nosso sonho para ter uma vida melhor a cada dia melhor. Também queremos parabenizar aqui a jovem Cíntia, que sempre está aqui conosco, a integração FN, também a secretária de Governo Urbana, ao senhor Aurélio, que já sempre está aqui contente e alegre, ao próprio Zão Serubi, enfim, a todos que vêm nerem, ao meu sublinho Samuel, aos vereadores que estão aqui nesta noite. Queremos somente também dizer a todos as pessoas que realmente estão em suas casas, muitas enfermas com esta doença que está assolando o nosso estado, vários estados do nosso Brasil. E dizer para essas pessoas que tomem seus medicamentos, vá ao hospital, não fiquem em casa, sentem alguma coisa curva. Os hospitais estão todos os dias super lotados, mas tem os médicos que estão ali sempre atendendo as pessoas para que possam ter melhora. Eu também quero, neste momento, mandar um abraço especial ao vereador Lúcio Fabrício, que está em casa, está nos ouvindo. Que Deus abençoe ele, abençoe a sua família. E eu quero, neste momento, como tem chegado o final de ano, desejar a todos os ruminentes um Feliz Natal, em um próximo ano novo, e dizer a todos que o ano que vem, 2016, possa ser melhor do que este ano que nós já estamos passando. Quero dizer que vim para aqui, para esta casa, neste ano de 2015, no mês de fevereiro e de março. E vou retorner no dia 1 de setembro a esta casa, onde estamos até o presente momento. Quero dizer que vim aqui para fazer a diferença e trabalhar com a nossa cidade, com o nosso povo, com a nossa gente. E dizer a todos os ruminentes, seja no campo ou na cidade, eu encontro sempre aonde chegar, aonde passar. Vai ser o mesmo, cumprimentando, falando, porque o povo de Serubim é um povo guerreiro, é um povo vencedor, é um povo feliz. sempre defenderei e sempre estarei ao lado do povo, ao lado das pessoas simples e humildes, que sonham a cada dia com uma cidade melhor, sonham a cada dia em estar bem com a família, sonham a cada dia em viver. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado a cada dia. Agradecer a Ele pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus colegas e irmãos. Dizer que aqui nesta casa, aonde fui bem recebido, aonde pude fazer novas amizades, pode ter certeza que neste novo ano que vem não vai ser diferente. Não é verdade? São amigos, são pessoas que nós conhecemos e guardamos em nosso coração. Quero parabenizar o presidente deste caso, o senhor Fabrício Brito, também o vice-presidente Luciano Medeiros, também o senhor Bilfarias, Pedro Lafayette, doutor Josafá, vereador Salatiel, vereador doutor Vavá, Paulo do INSS, vereador Hulking, a vereadora Verde Atlígio, enfim, ao vereador também Lúcio Fabrício. E dizer que é muito importante, para mim, está sendo um momento ímpar na minha vida. No ano de 2015, no mês de dezembro, perto do Natal e do Ano Novo, poder estar como vereador. Um sonho de infância, um sonho de criança, que com muita luta, muita determinação, com muita coragem, a junta de Deus, com certeza, e dos amigos e das pessoas, chegamos até aqui. Fico-me feliz, estou muito feliz, em saber de onde vim e aonde estou. E rodeado de pessoas, de vereadores, realmente amigos, realmente valentes, realmente pessoas boas, que nós conhecemos do trajeto da nossa vida. quero dizer que sempre estaremos assim, alegre e feliz. E eu me sinto muito alegre e feliz, mesmo estando com a minha filha e a minha esposa em casa do reino, com a Deng, a Chikungunha, mas nós estamos aqui. Eu estou feliz, agradeço a Deus mais uma vez, e a todos. E o tempo de permanência, seja até agora este mês, ou seja, alguns meses que virão, Deus é quem sabe. O importante é que aprendi muito, estou levando muito e com certeza, estou guardando no coração cada momento que passei aqui, cada momento que convivi com vocês aqui. Podem ter certeza, o próximo ano é um ano de novas conquistas, de novas tarefas, novos desafios e nós começaremos com o pé direito, começaremos firme em busca deste objetivo. Eu quero encerrar com uma frase que diz assim, dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas, e é assim mesmo. Às vezes você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. Uma atitude, ela pode mudar uma pessoa, uma atitude, ela pode mudar uma cidade, uma atitude, ela pode mudar um estado, uma atitude, ela pode mudar o Brasil, como dizia o saudoso Eduardo Campos. Não vamos desistir do Brasil nem da nossa cidade. Muito obrigado. para encerrar o pré-do-lúcio e a cerveza.